Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki e galera, bem-vindos de volta a Founders Fortune aqui no canal do Aka, mais prazer ter vocês comigo. E galera, a Marisa aqui, ela não está bem, tá? Então, ela está com a energia lá embaixo, já mandei ela vir dormir, inclusive eu estava dando uma olhada aqui. Ela quer um lugar para armazenar a armadura na posse dela. E sabe o que eu descobri, galera? Olha só, armazenamento, negócio de armadura, na verdade, custa 25 de madeira. É super simples de fazer. Então, nós vamos fazer uma aqui para ela, para deixar ela feliz. Acho que eu vou colocar neste canto aqui, vai. Foi a primeira coisa que ela pediu? Ali, tal, lisinha, ali para ela comer. Aqui, talvez, ou de cá. Vamos colocar de cá, pronto. Foi a primeira coisa que ela pediu, então vamos deixar ali. Cadê o Boilter? Boilter é meu consultor profissional, está ali marretando alguma coisa. Boilter, por favor, venha aqui, por favor. Construir aqui, ok? Júlia, o que você está fazendo? O que você está fazendo? Construindo seu tapete, né? Beleza, realizei mais um negócio dela. Ela quer um estante grande no seu quarto agora e um lugar para armazenar a armadura. Tá, eventualmente a gente vai pegar essa armadura aí que o Fábio Siqueira está fazendo. Deixa eu olhar. Fábio, hello there. Seja bem-vindo, senhor Ellen Vitória. Obrigado pelo follow. Senhorita, né? Fábio, fui dormir. Ok, está de boa. Tá, Marisa, em teoria isso aqui é seu, tá? Beleza, desejo cumprido. Assim eu subo um pouquinho o humor dela. Você pode vir dormir. Vem dormir, por favor. Sua energia está muito baixa, tá bom? Dorme lá. Comerciante chegou. Já, já a gente vai comercializar. Eu tenho umas vacas aqui, a Luísa. E cadê minha outra vaca? É você, né? Não, cadê? A Tambra ali, a Luísa e a Tambra. Júlia, o que você está fazendo? A inspiração acabou. Vamos conversar com o vendedor aqui. Você está bem? Então vem fazer comércio com ele. Júlia Wolf Bullion, venha. Vamos conversar com ele. Vamos tentar comprar os pergaminhos, tá? Eu posso ter no máximo três pergaminhos. Eu preciso de dois para fazer medicina básica e isso já me agrada. Então vem. Let's go. Calma, calma, calma. Cadê você, Júlia? Ela não está vindo. Vem aqui. Conversa com ele aí. Beleza, ok? Olha só. Pergaminho. Ele tem... Eu preciso de... Eu preciso de dois, né? Preciso de dois. Dá 350 moedas. Neste momento eu não tenho nada de moeda, certo? Não, eu tenho 60 moedas. Muito pouco. Eu tenho roupa de aprendiz de mineiro. Interessante. Poderia vender. Vale um bom dinheiro. Picareta de pedra eu não vou vender. E tem umas vacas. Uma vaca eu já pagaria, quer saber? Vamos vender uma vaquinha aqui e já pagar esse negócio. Acho que eu não preciso de comida. Comida está tranquilo. Remédios... Acho que eu não preciso comprar, apesar de estar bem barato, né? Olha isso. Esse remédio aqui está bem barato, galera. 87.5. Bem interessante. Mas eu acho que eu só vou pegar os pergaminhos em troca da vaca mesmo. Ok? Tchau. Confirma aí e é nóis. Não fez? Fez? Fez ou não fez? Cadê? Eu vendi a Luísa. Não! Que tristeza. Você consegue domar? Não, né? Que tristeza. Tá bom. Ok. Walter, na verdade, eu gostaria que você fizesse outra coisa. Seria interessante fazer outra coisa aqui. Será que você consegue? Não, falta... Tá bom. Eu não tenho... Eu não tenho aquilo ali. Beleza? Walter, na verdade, eu quero que você minera aqui. Vou pegar o cristal, tá? Coleta os cristais lá. Assim que a Marisa acordar, eu vou pedir para ela estudar. Beleza, Marisa. Exatamente isso. Estudei porque nós temos que pegar daqui a pouco medicina também, tá bom? Ok. Vamos deixar aqui. Marisa continua estudando ali, né? Pesquisando para a gente. Ela está com alguns cristais. Eu tenho três pergaminhos. Felizmente eu vendi a Luísa. Estou triste de ter vendido a Luísa. O que está rolando? Você está tendo sonhos ruins aí, né? Não é legal, Júlia. Imigrantes chegaram. Vamos dar uma olhada. Aparece uma pessoa nova. Agora, essa questão... Queremos mais imigrantes? Porque nosso trabalho já está sendo feito, né? Nosso trabalho já está sendo feito. Queremos ou não, galera? Cadê o Walter? Está ali. A Júlia está dormindo. Marisa está aqui no canto. O Fábio, cadê ele? Está ali embaixo, com bastante fome. Fábio, vem comer. Vem comer depois para a gente ir lá conversar com o imigrante, tá bom? Vamos fazer isso. O imigrante pode morar aqui nesse lugar. Comerciante está saindo, beleza. A gente já comercializou. Último dia de inverno. Boa. Finalmente acabou. Beleza. Vem cá conversar com o cara que chegou. Pergunta as características dele. O cara é brother. O cara é mineiro nível 5. Uau. Mineiro nível 5. Parece estressante, né? Vamos... Vamos aceitar. Why not? Aceita aí. Esse é o Juliano. Ok? Bateu papo e tal. O Juliano já está aqui. Ele precisa de um lugar para dormir. Por enquanto, Juliano, se apropria aqui. Se apropria ali. Que é nóis. Se apropria lá. Vai, meu querido. Ei. Se apropriou já. Tranquilo. Não tem uma cama adequada exatamente. E o nível de satisfação de vida não está dos melhores. Ele quer um lugar para colocar... Para colocar o quê? Armazenar as armas. E armazenar a armadura. Ok. Isso não vai ser uma tarefa fácil de se colocar aqui dentro. Eu vou colocar fora, então, por enquanto. Tá bom? Mas tem que ser no seu quarto, né? Provavelmente. Sua possessão. Vamos lá. Armas na sua possessão. Na verdade, você não disse. Tem que ser lá. Então, pera aí. Vamos lá. Armadura. E... O que é armadura? Cadê a arma? Rack de arma. Ok. As coisas serem construídas. E acabou que eu não coloquei o que eu quero que ele faça. Ele é mineiro nível 5, né? Então... Ele já tem um monte de coisa habilitada aqui. Mas ele não tem mineração de ferro. O que não é interessante. O que não é interessante. Você vai, primeiramente, minerar, então. Tá bom? E você só tem mineiro mesmo, né? Basicamente mineiro. Você vai fazer isso. Agricultura. E... E só, acho. Mineiro e agricultura. Basicamente, o que eu quero que você faça. Eu tenho muitos mineradores, mas estão ok. Uma das coisas que eu quero fazer é mais uma picareta de pedra. Picareta de pedra aqui. 80 de pedra. 10 de madeira. Eu não tenho as pedras. Isso tá ok, eu acho. Isso tá ok. Venha construir isso aqui e depois isso aqui. Pronto. Faça isso. Já pra gente se apropriar. Júlia, como que você tá? Sonho ruim e tal. Na verdade, é o Marisa que tá botando. Não, você tá com... Invejo do quarto de Juliana. E aí. Tá. Não sei como, mas... Mas tá. Obter um lugar pra armazenar armadura. Vamos criar aqui também. Já aqui você quer. Armazenamento. Suporte de armadura. Não sei que lado é isso. Acho que deve ser assim. Ou assim. Sinceramente, eu não sei. Deve ser assim. Eu acho. Alguém consultou aquilo ali, por favor? O Walter tá comendo ali. Tranquilo. Beleza. Comeu mais um pouco. A Júlia já fez o negócio dela. Na verdade, isso aqui tem que ser da Júlia mesmo. Ok. Júlia. Isso aqui é seu. Se apropria. Desejo cumprido. Agora ela quer um baú. Tá. Eventualmente a gente faz baú. Isso já tá com três pontos. Dá pra tirar a má saúde. E dá pra tirar a insônia. Também. Na verdade, os dois eu tenho que tirar. Vamos remover primeiro má saúde. Tá. Vamos remover isso aqui. Má saúde é bem ruim. Ah. Vamos remover a insônia. Remove a insônia primeiro. Ok. Pode ir trabalhar, Júlia. Pode ir fazer o que você tem que fazer. Pode ir. Vai. Só vai. Comando. Não tem nada pra fazer? Ué. Agricultura, artesão, médico. Tá. De fato, não tem nada pra fazer. Seria interessante se nós tivéssemos pedra. Tudo bem. Amanhã já vai construir boneco de neve. Ah. Então, vamos construir um boneco de neve. Vamos ver o que vai rolar. Nem sabia que dava pra fazer. Que da hora. Que da hora, galera. Que pena que vai acabar o dia, né? Tá acabando o dia ali. Fizemos um boneco de neve no último dia. Andei bem. Ok. Ficou feliz. Júlia e seu boneco de neve. Ah, muito bom, galera. Ok, galera. Vamos lá. O que tá rolando? Esperança. Júlia espera muito mais dessa colônia. Os imigrantes só virão quando as expectativas de seus colônias forem atendidas. O que ele quer? Quer satisfação nível 1. Possuar uma cama adequada. Sente um pouco solitário. Ele deseja pelo menos zero amigos, etc. Ok. Juliana, acabou que eu esqueci de mandar você se apropriar dessas coisas. Se apropriar aqui também. Beleza. Então, isso já te deixa feliz o suficiente. Pode fazer o que você tiver que fazer. O que ele tá indo fazer? Você não vai chutar o negócio não, né? Vai. Não, isso é má ideia, Juliana. Venha fazer qualquer outra coisa. Na verdade, venha estudar um pouco mais sobre mineração. Estuda ali, boa. Você tá com fome, tá? Fica a dica aí. Marisa já acordou. Tranquilo, o humor dela não tá dos melhores. Tá com inveja do quarto, teve um sonho ruim. Cara, você não para de ter sonho ruim, não. Quer que o Fábio Siqueira seja o grande amigo dela. Ok. Eventualmente vai acontecer. Tem uma vaca ali dentro. Cara, cadê o Fábio? Fábio, o que você tá fazendo? Cortando a árvore. Beleza, corta um pouco mais aí que a gente precisa. Precisa ir fazer comer, né? Não, corta aqui, vai. Consegue cortar essas duas aí. Antes de ter que ir comer. O humor não tá dos melhores, mas ok. Esse menos 10 aqui do quarto Juliana não tá rolando. Vou ter que fazer outra casa. Urgentemente. Pra isso a gente precisa de madeira, né? Quanto de madeira eu posso adicionar? Marisa nível 5 erudito, boa. Vai lá comer e depois bate um papo com a Marisa. Come aí. Marisa, onde você tá indo? Não. Não, 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 não. Porque em raio de motivo você parou de analisar o cristal. Não faz nem sentido. Fábio tá ali comendo. Deixa ele terminar de comer. A gente vai aproveitar a deixa pra fazer a mis... Opa, opa, opa. Fábio, pera aí. Amizade, vai lá dar um abraço no Fábio. Beleza, conversa com ele aí. Como é que tá as relações? Quase lá. Beleza. Primavera, tranquilo. Impressiona o Fábio. Ô Fábio, pera aí. Marisa quer te impressionar. Ei. Acho que não funcionou muito bem. A Julia tá travada. O Juliano não. Ok? Tá subindo a relação. Beleza. Grande amigo, tranquilo. Vai lá comer alguma coisa. Boa. Vamos plantar. Estamos precisando. Isso aqui tá crescendo. Isso aqui ainda demora um pouco, né? Demora alguns dias. Tempo típico pra crescer. 7,8 a 11,5 dias. Então isso aqui ainda demora um pouquinho. Agora isso aqui como é que tá? 49, 50, 55, ok. O Juliano agora é um mineiro nível 6. Isso é bom. Deixa eu ver se eu consigo habilitar a mineração de ferro. Não, eu preciso de mais um nível ainda. Então faz aí, Juliano. Depois a gente tem que minerar um pouco de pedra. Cadê minhas pedras, inclusive? Eu tenho 33 de pedra. Quanto de pedra eu preciso pra fazer a picareta 80? Uau. Muita coisa. A infestação de insetos ontem. Cadê a infestação? Aqui. Tira as plantas infestadas, por favor, Fábio. Tá. Tira tudo aí. Julio, você também não tá... Tira tudo aí e ajuda. Pra não espalhar. Beleza. E agora... Se torna agricultor. E... Planta tudo aí. Beleza. Em teoria, isso aqui de fato é o serviço da Júlia, tá, galera? Só pra deixar claro. O Juliano ainda não tá feliz. Não tá satisfeito. Juliano, bate um papo aqui. Deixa eu até olhar. Ninguém tá travado. Bate um papo com a Marisa aí. Fala com ela sobre a comida e tal. Atrapalha ela aí. Mulher tá tentando pesquisar. Você vai bater um papo. Por que não? Bate mais um papo lá. Ela vai descansar agora. Ok. As duas coisas são dele. Só mais um papinho. E daí vocês já vão ficar amigos. Eu acho que isso já ajuda. Não ainda? Tenta impressionar ela. Ok. Você precisa vir dormir, tá? Antes que você caia, hein? Juliano também vai dormir, provavelmente. Ela veio plantar alguma coisa. Ok. Tomates todos plantados. Maravilhoso. Eu preciso muito de mais uma picareta pra eu colocar na mão do Juliano. Porque basicamente é o que ele tá fazendo, ultimamente. Recolhendo pedra, minério de ferro, etc. Inclusive, galera. Deixa eu olhar aqui. Eu acho que eu não... Ah, não. Coloquei sim. Essa pedrona aqui pra ser pega. Ah, não, Marisa. Não, não, não. Então, você se torna erudita e depois vai analisar a cristal. É isso que a gente quer que você faça. Por favor. Atrapalha o sono do Juliano ali. É isso. A Júlia tá regando um negócio. Boa, Júlia. Lindo. Faz esse negócio que crescer mais rápido quando você faz isso. Tenho quase certeza. Inclusive, tem quantidade de regadas aqui. Tá vendo? Isso diminuiu de 1.3 pra 1.6. É, se eu acho que não sei. Oh, não. Pô, Alter, o que você tá fazendo, cara? Tipo, você tem uma picareta de madeira. Por que que... What? Como que você quebrou o seu braço? Marisa, salvo engano, você é uma médica, não é? Você é médica nível 1 ou você não é a melhor médica? Tá, é a Júlia que é a médica? Deixa eu olhar. Não, você é médico nível 1 também. Pera, eu não tenho nenhum médico. É sério isso? Médico 0, Boilter. Médico 0, Júlia. Médico 1, Marisa. Médico 1, Fábio Siqueira. Médico 0, ok. Se não me engano, só um de vocês consegue colocar talas. E é você, né? É a Júlia. Então, Júlia, por favor, vem aqui e coloca uma tala no braço do Boilter. Antes que o cara morra com o braço quebrado, sei lá. Eu sei que você tava querendo comer e tudo mais, mas enfim. O Boilter tá... Tá mal aqui. Boa. Pode ir fazer o que você quiser agora. Só vai. Cara, minhas maçãs aqui ainda não cresceram, né? Inclusive, eu tô com pouca comida. Ahm... Não gosto disso aqui. Realmente não gosto. Não gosto dele chutando aquela pedra. Em compensação, eu preciso de pedra, então... Você tá com o que na mão? Aliás... Você tá com o regador, ok. Móveis bloqueados, boa. Só uma coisa. Deixa eu ver quem tá com picareta na mão. Você tá com a picareta? Você tá com isso aqui, hein? Acho que a Marisa também tem uma picareta, né? Marisa... Pior que não é você. Tem que ser o Boilter. Boilter, venha minerar essas rochas aqui. Cadê você? Cadê você? Você tá lá do outro lado do mundo, né? Travado. Na verdade, vá comer alguma coisa. Come alguma coisa ali e vamos selecionar Medicina Básica. Pronto. É isso. Deixa a Medicina acontecer, hein? Finalmente a gente vai produzir remédios. Marisa, não é exatamente isso que eu gostaria que você fizesse. Melhor você vir coletar cristal, tá? O que você quer? 15 milhão de ferro e 15 pedra. Não vai rolar, sorry. Não vai rolar, não. Você continua pegando isso aqui. Cadê o Fábio? O que o Fábio anda fazendo? Tá. Fábio, na verdade... Eu gostaria que você viesse coletar maçã, cara. Você tá completamente sem energia. E você tá meio bravo. Ele quer uma prateleira pra comida na sua casa. Tá. Deixa eu colocar um baú lá no seu quarto pra você não ficar tão bravo assim. Se eu não me engano, o quarto do Fábio é esse aqui, né? Ok. Eu tenho um baú aqui, não tem? Certo? Não tem? Cadê? Acho que não tem. Aqui. Acho que esse baú... Não, isso aqui é uma cômoda. Não é um baú, não. Ok. Vamos colocar o baú aqui, então. Acho que é armazenamento. Onde fica o baú? É isso aqui? Não, isso aqui é cofre. Deveria ser baú, né? Cômoda. Cômoda. Pera. Deixa eu achar, galera. Um segundo. Bom, é isso aqui mesmo, galera. Cofre de madeira. Ele conta como baú. Não sei porque eu tava indo pro outro lado, mas tudo bem. Ah, eu vou colocar ele... Acho que eu gosto dele aqui no canto. Ok. Isso aqui é do Fábio, certo? É. Ok. O que é que construiu aquilo lá, por favor? O Walter foi lá. O Walter realmente é meu consultor. Beleza? Fábio, isso aqui... Ah, você já tá feliz. Nível 12 como silvicultor. Uau! O cara é insano. O pior é que ele tá no nível 11 quase pegando nível 12. É que ele já vai completar isso. Ah, você pode vir minerar rocha, porque a gente vai precisar daquilo lá. Eu preciso de minerais de ferro, eu preciso de rocha também. O Juliano chutando isso aqui não tá legal. O que você quer? Você quer um lugar pra armazenar suas ferramentas? Ah, isso aqui é de quem? Isso aqui é da Marisa. A Marisa... Onde ela dorme, acho que é aqui, né? Isso. Então, isso aqui, por favor. Venha... 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 Pra cá, eu acho. Beleza. Bem como isso aqui, que é do Fábio, se quer. Também pode vir... Pra cá. Tranquilo. Por favor, alguém arraste pra lá. A gente precisa fazer mais um aqui. Pra ficar pro Juliano, tá? Antes que ele fique bravo. Beleza? São umas maçãs ali, boa. Quanto de maçã você pegou? Não muito, né? Aparentemente. Eu vou embora. Tem algumas coisas aqui pra colher. Ele tá fazendo os negócios ali, beleza? Só colocando os negócios no lugar correto. Juliano, inspiração para obra-prima. Inspiração atingiu como um raio. Tem ideia para uma grande obra-prima. E não consegue parar de pensar nisso. Beleza. O que será que é? Não tenho a mínima ideia. Peças de plantas curativas. What? Eu nem sabia que tinha planta curativa no jogo. Como que é isso? Provavelmente eu tenho que plantar, né? Provavelmente eu tenho que plantar isso. Não vai rolar. Desculpa, mas não vai rolar. Ok. Deixa todo mundo vir dormir. Fábio Siqueira já acordou. E quer virar um silvicultor fodão. Fábio, na verdade... O que você tá indo fazer? Você tá indo pegar as maçãs? Acho que é, né? É, você vai tentar pegar todas as maçãs, né? Resolveu voltar porque deu fome. Faz sentido. Júlia, você poderia acordar também para pegar isso aqui. Isso aqui é uma poção de couro e 48 madeira. Não vai rolar. Sorry, mas não vai rolar. Ele resolveu vir tirar o leite aqui. Tranquilo. Tira o leite. E agora vamos pegar os tomates. Beleza, ele e a Júlia estão pegando. Tranquilo. Você tá vindo pegar os cristais. Isso também tá ok. Esses dois estão me derrindo pedra. Tranquilo. Ok. Eu quero aqui uma picareta de madeira. Aliás, picareta de pedra. Juliano vai poder pegar a picareta de pedra? Eu não tenho que habilitar isso. Não, ele já pode usar. Juliano, por favor, venha fazer a sua ferramenta. Pra você parar de sofrer. Aí você vai ser um belo minerador. Tá assando os tomates ali a Júlia. O Fábio tá plantando mais coisas. Isso aqui tá bem ok. Assas os tomates aí, Júlia. A gente precisa de comida. Alimentar cinco de uma vez vai ser complicado. Eu tenho bastante madeira. Deixa eu fazer aqui, galera. O hack que ele pediu. Que é isso aqui. Porta de ferramentas. Vamos fazer aqui. Eventualmente alguém vai ali fazer. Tranquilo. Juliano, isso aqui é seu. Se apropriar daquilo ali. Tranquilo. Ficou mais feliz. Ele quer atingir o nível sete com o minerador. Eventualmente isso vai acontecer. Isso aqui é um baú também, né? Dá pra mudar a aparência? What? Nossa. Eu não sabia. Ok. Beleza. Legal. O que você tá indo fazer? Colher algodão. Pode ser. Walter é um minerador nível quatro. Tranquilo. Na verdade, Juliano, você tem que vir fazer aquilo ali. Vem fazer sua ferramenta, vai. Marisa tem que pegar. Juliano vai pegar. Juliano, na verdade, é melhor você colher os tomates, tá? Acho que colher os tomates é mais importante do que o algodão por enquanto. Tranquilo. Essas macieiras demoram muito pra crescer. Cadê o... O... O Fábio Sequeira. O que você tá fazendo? Não, não, não. Você tá zoando, pô. Ninguém mandou você fazer isso aí. Vem colher o algodão, vai. O cara tá chutando pedra. Tá me sacaneando. O Walter tá... Metendo a picareta ali. Tranquilo. Teve um sonho ruim. As coisas não estão das melhores pra ele. Ele quer um... Um lugar pra armazenar armadura em sua posse. Ok. A gente faz isso. Vamos colocar aqui. Armazenamento. Cadê a armadura? A armadura é você, certo? Suporte de armadura. Vou colocar aqui. Eventualmente alguém vai ali e faz. Isso vai ser o suficiente pra mim. Marisa já é um minerador nível 5. Boa, Marisa. Pegou todos os cristais do universo. Cara, isso aqui é uma poltrona. Então tá começando, né? Pedi muito. Julia, boa. Coleta tudo, hein? Bastante tomate. Se possível, planta de novo. Juliano tá dando uma mão ali também. Boa, eu ter feito algum pano ali. Agora veio ajudar a plantar. Beleza. Tá, as coisas estão indo, né? O Fábio tá dormindo. A galera tá dormindo. Tranquilo. O que você tá fazendo? Regando? Boa. Seria interessante que cada um tivesse um regador, né? Sempre pra fazer isso aqui e tudo mais. Eu quero ver o que a Julia... Aliás, a Marisa vai fazer quando ela acordar. Boa, eu ter boa. Planta aí. É nóis. Você quer um baúzinho no seu quarto, ok? Também a gente faz isso. Você também quer um baú no seu quarto. Se tem um ponto, tá longe. Pegar o próximo. Isso aqui é de quem? Como é da simples. Não há um baú isso. Tá se sentindo um pouco solitário. Você não fez amizade com ninguém, né? Vou até olhar aqui. É, é bem isso. Vamos bater um papo ali. Com alguém. Juliano, vem produzir sua ferramenta, cara. Pera. What? Não. Então, pera. Isso aqui já é seu, né? Pega a picareta. Pega a picareta. Tá, você consegue... Deixa eu até olhar. Mineiro. Eu consigo habilitar. Eu tenho um ponto. Eu tenho um ponto. Roupa de mineiro? Não. Falta dois pontos. Ok. Deixa eu só olhar com como que estão as suas relações. A melhor é com a Marisa, né? Cadê a Marisa? Marisa, cadê você? Lá do outro lado do universo. Uau. Então, Juliano. Venha bater um papo com a Marisa. Fala um pouco com ela ali. Vira amigo, vai. Vira amigo da Marisa. Vamos ver como é que vai ser aqui. Ok. É, subiu um pouquinho a relação. Marisa, por favor. Ah, provavelmente ela vai comer alguma coisa. Então, agora você pode vir... Bater um papo com o Bolton. Melhorar a relação com ele. Tem que melhorar um pouquinho a relação dele com os outros colonos. Senão a coisa vai ficar ruim. Tá. Fala sobre a comida aí também. Comida, tal, Bolton. O que você achou? Inclusive, você tá com fome? Tô vendo aí. Vamos ver se vai melhorar. Beleza. Relação com a Marisa. Camarada, tranquilo. Que tal com a Júlia agora? Você tá com fome, né? Vai comer. Tá com bastante fome. Deixa ele sentar ali e comer. Tranquilo. Você deveria melhorar ainda mais a relação com o Fábio, né? Virar amigo no próximo nível. Tá. Júlia, ao invés de você estar cozinhando, você deveria, talvez, estar coletando essas comidas aqui. Tô começando a ficar preocupado. Cara, isso aqui não vai rolar. Isso aqui não vai rolar. Desculpa, mas realmente não vai rolar. Cara, por que que você tá chutando os negócios? Tá zoando, pô. O Fábio realmente tá zoando hoje. Tirou o dia pra zoar. Deixa eu pegar um pouco de árvores ali. Beleza. E agora, Fábio? Por favor. Quem que eu tá? Ah, é porque a cortagem de árvore aqui já tá no máximo. Então vem plantar, pô. Esse aqui lá tá no máximo, vem plantar. Cadê o Boelter? Boelter. Você tá comendo, né? Não, você tá fazendo alguma coisa, né? Você tá fazendo roupas. Termina uma aí. Beleza. O que que eu quero que você faça? Eu quero que você pegue outra vaca. Vou dar uma vaca aqui, vai. A gente vai ter... Vai ter leite infinito. Ele é bom em fazer isso. Ele gosta de animais e tudo mais. O Juliano agora é o craque da mineração. Então ele pode continuar minerando tranquilamente. Mais um minerador. Isso aqui é dele. Tá tranquilo. A Marisa continua estudando ali pra gente. A Julia tá plantando. Maravilhoso. As coisas estão acontecendo. Cadê o Boelter? O Boelter foi dormir. Tá. Qual que a gente tava domando, né? Eis a questão. Era você? Era você. Comerciante chegou. Eu não quero nada do comerciante por enquanto. Talvez pergaminhos. Talvez pergaminhos não fosse ruim. O Fábio finalmente veio plantar isso aqui. Boa. Vamos esperar... Você continuar aqui domando? Boa. Continuar domando. O Fábio, você quer agora? É um silvicultor nível 12. Você não queria fazer isso? Queria, né? E agora você quer uma prateleira pra comida... De volta em sua casa. Ok. Como aqui tá lotado mesmo... Vou pegar essa prateleira de comida. E vou colocar aqui. Meu Deus, vai ficar horrível. Ok. Acho que isso aqui é o suficiente. Vai ter duas aqui. Tá tranquilo. Eventualmente alguém faz isso. Cara, você tá desperdiçando madeira? Não. Pegou o máximo. O que você tá indo fazer agora? Venho cozinhar. Tranquilo. Cozinhou um pouquinho. Você tá domando ainda. Isso aqui é um negócio pra armazenar armadura. Todo mundo tem e você não, né? Tá de boa. Vamos fazer aqui então. Armazenamento. Não de armas. Quero armadura. Beleza. Alguém constrói lá, por favor. Walter continuou domando. Juliano foi continuar minerando ali pra gente, né, galera? Tá tranquilo. Galera, eu vou encerrar esse episódio. Eu acho que tá tranquilo, né? A gente tá indo bem até. Eu acho que eu tenho madeira o suficiente pra construir outra casa. Nós precisamos de outra casa. Precisamos de outra casa pelo menos pra passar mais um casal pra outra casa. E ver como que isso vai continuar aqui. Se você tá curtindo a série, deixa aqui nos comentários dizendo que você tá curtindo. E deixa aquele like também que isso ajuda demais a série continuar. Tá bom, galera? Aquele abraço no ar aqui. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.